A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus preenche o seu dia fazendo o bem. Ele estava na sinagoga, ali expulsou demônios. Foi à casa de Simão e André. Curou a sogra de Pedro. Ela se pôs a servi-los. Jesus vai para um lugar separado para rezar. Os apóstolos o procuram. E ele tem esse desejo de levar a Boa Nova a todos os recantos. Não pode ficar ninguém de fora do anúncio da palavra do Evangelho. Esta é uma tarefa que nosso Senhor traz dentro do seu coração. E eu desejaria propor que a nossa vivência da palavra no dia de hoje seja justamente este impulso de servir, de sair de nós mesmos, de fazer o bem, de ir ao encontro das outras pessoas, tomar iniciativa para que a palavra de Deus chegue a todos e que ninguém fique de fora desta experiência de comunhão com nosso Senhor. Esta é a experiência que temos ao verificar como Jesus organizava o seu dia, como as tarefas iam se multiplicando umas depois das outras. Nosso Senhor age desta forma, nosso Senhor traça a força da palavra do Evangelho. Ninguém passa em vão ao seu lado. Ao contrário, todas as pessoas são tocadas igualmente pela sua presença salvadora. Nós também nos deixamos tocar por ele, nos deixamos marcar pela força desta sua presença e queremos que outras pessoas, através do nosso exemplo e da nossa palavra, façam a mesma experiência. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e do nosso Senhor contra o 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 Senhor contra-